Com alguma frequência em notícias de economia e sobre o desempenho de empresas, você escuta a palavra Nasdaq. A empresa tal entrou na Nasdaq, as ações estão em alta e tudo mais. E esse é mesmo um termo bem importante nessa indústria de tecnologia. Mas você sabe exatamente o que é a Nasdaq? Pra que ela serve e por que ela atrai tanto esse mercado de inovação? Esse é o Entenda, o quadro do Tecmundo que explica o que está por trás das notícias que você lê todos os dias lá no nosso site. De forma bem resumida, a Nasdaq é uma bolsa de valores que opera em Nova York. Ou seja, é um ambiente de compra e venda de negociação de ações de empresas que possuem o capital aberto. A gente já explicou em outro vídeo aqui do Entenda o que é a oferta pública de ações, a IPO. Então assiste depois que é um ótimo complemento. E além de ser uma bolsa, a Nasdaq tem um segundo significado. Ela também é um índice de mercado, uma espécie de média de valorização ou desvalorização de ações das empresas que negociam dentro desse ambiente. Quando você ouve falar então que a Nasdaq caiu 2%, normalmente o que caiu foi esse índice, que pode levar em conta todas as empresas de lá ou apenas o ranking das 100 mais poderosas. O nome Nasdaq é uma sigla para National Association of Securities Dealers Automated Quotations, ou Associação Nacional de Corretores de Títulos de Cotações Automáticas. Essa sigla vem da entidade que começou a bolsa, a National Association of Securities Dealers, ou NASD. Eles se separaram décadas depois, quando a Bolsa de Valores então virou independente. E a Nasdaq é poderosa, viu? Ela é a segunda maior dos Estados Unidos e também do mundo, atrás apenas da Bolsa de Nova York, em valor total das empresas que estão lá. E talvez a sua principal característica é que desde o começo ela não tem endereço físico. Pois é, nada daquele clima tradicional de bolsa de valores, com pessoas aglomeradas gritando no telefone, que na verdade não existe mais em lugar nenhum. A Nasdaq foi a primeira do mundo totalmente eletrônica, virando uma referência no setor. Além disso, ela também testa outras tecnologias de aplicação, gerenciamento e investimento, que são mais ousadas e avançadas que outras bolsas. Ela foi a primeira a lançar um website próprio, e mais tarde uma versão para celular, a primeira a armazenar os registros de transações na nuvem e a vender essa plataforma para terceiros. Por essa inclinação e por atrair empresas de tecnologia desde o começo, aos poucos ela foi se estabelecendo como uma bolsa de empresas de tecnologia ou de investidores interessados em apostar em startups ou em gigantes. E isso foi gerando toda a reputação que a Nasdaq carrega até hoje, a de ser a preferida de empresas de tecnologia, que são mais da metade das marcas que negociam por lá. Isso inclui desde algumas das maiores big tech da atualidade, como Apple, Microsoft, Google, Amazon e Meta, que é o Facebook, até empresas que recém passaram para outro nível. Mas claro que não é proibido que outras companhias também negociem por lá, inclusive do setor de finanças, de serviços ou indústria. A negociação é diária, entre 9h30 da manhã e 4h da tarde no horário da costa leste dos Estados Unidos, duas horas antes que o nosso fuso horário aqui. Também existem períodos antes e depois desse expediente com negociações em casos especiais. Aliás, eu falei que ela não tem sede física e é verdade, mas ela tem uma construção na Times Square, lá em Nova York, que se chama Market Site. Esse é o prédio da bolsa que inclui um telão com notícias e novidades, além de um estúdio para emissoras de TV e um local onde as empresas celebram a entrada na Nasdaq. E para entrar nessa bolsa, é preciso ainda cumprir uma série de regrinhas, que variam de acordo com o tamanho e o valor de mercado da empresa e, recentemente, passaram a incluir também exigências em diversidade. E até por abrigar muitas empresas que estão começando e algumas com ideias que podem estourar ou então fracassar do nada, a Nasdaq é considerada uma bolsa de alto risco de investimento, isso em comparação com a de Nova York, mas que pode gerar ganhos absurdos. Outra diferença é que as taxas e os requisitos são mais flexíveis na Nasdaq. Ainda comparando com a de Nova York, o estilo da negociação é um pouco diferente. O sistema é o mais tradicional possível de leilão, com os investidores comprando e vendendo com o outro. Mas na Nasdaq não tem isso. A comercialização não é tão direta, ela ocorre sempre por meio de um negociador intermediário, que é um representante de corretora, ou então pela aquisição de fundos que acompanham o índice. E com a pandemia da Covid-19, a Nasdaq começou ainda com quedas muito acentuadas, mas logo logo o jogo começou a virar. Isso porque empresas de tecnologia, como aquelas de videoconferência, armazenamento em nuvem e serviços digitais em geral começaram a bombar em demanda. Indo um pouco para o lado da história, a Nasdaq foi fundada em 8 de fevereiro de 1971, enquanto o índice começou em 85. E ela já passou por duas grandes crises. A primeira foi em março de 2000, quando ocorreu o estouro da bolha da internet, uma desvalorização de uma hora para outra, em empresas de internet e sites que pegou especialmente a Nasdaq, já que esse era exatamente o seu público mais forte. Ela perdeu mais de um trilhão de dólares em valorização de mercado em um mês. E a gente já tem um vídeo do História da Tecnologia sobre esse caso. A segunda foi a crise dos subprimes, que é aquela derrubada do mercado por causa de empréstimos imobiliários entre 2007 e 2008. O índice Dow Jones foi o que mais refletiu o tamanho dessa bomba, mas claro que isso também refletiu na Nasdaq. Esse tema é bem complicadinho de explicar, mas o filme A Grande Aposta de 2015 é uma ótima sugestão para entender o que aconteceu. Já em crescimento, entre 2007 e 2008, ela ainda fez uma fusão com a OMX-ABO, uma operadora de mercado focada em países da Europa, e comprou a bolsa da Filadélfia, que era a mais antiga dos Estados Unidos. E para gerenciar tudo isso, a atual CEO é a Dana Friedman, que está no cargo desde 2016. E aí, você já sabia ou então tinha alguma ideia do que era a Nasdaq? Você acompanha as movimentações de mercado das empresas de tecnologia por lá ou até investe em alguma delas? Vamos conversar aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu joinha no vídeo, se inscreva no canal para mais conteúdos como esse e confira a playlist do Entenda para saber do que a gente já falou por aqui. Até a próxima!